Perdão, agora sim nós vamos ver então o novo endereço da farmácia distrital de Goiânia. Com mais espaço, a nova sede da farmácia distrital vai disponibilizar o maior número de medicamentos ao usuário. Foram acrescidos a lista de 180 medicamentos distribuídos na antiga sede, os remédios para renais crônicos e para o tratamento de DSTs. Elas vão ter acesso a fazer o uso e pegar esses medicamentos aqui nessa farmácia, vão ter o atendimento inclusive do farmacêutico fazendo todas as orientações para como deve ser utilizada essa medicação, as contraindicações e os efeitos adversos possíveis da medicação. Com seis farmacêuticos, a farmácia agora tem capacidade para atender a até 400 usuários por dia. Foi uma tentativa da gente melhorar o acesso para o usuário do sistema único de saúde. Então aqui nessa sede a gente conseguiu colocar um elenco maior de medicamentos, então a população pode ir num local só e conseguir pegar todos os medicamentos. Sobre as constantes reclamações por falta de medicamentos, o secretário admitiu que ainda existem problemas pontuais. A gente tem alguma falta de medicamento, mas por questões licitatórias. A gente sabe que ainda o modelo licitatório brasileiro é um modelo que é propício a atrasos, mas a gente tem conseguido suprir a maior parte dos medicamentos, principalmente aqueles de alta prioridade.